Apenas 54,6% das mulheres com filhos pequenos têm emprego. São nada menos do que 7,5 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho no país, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Além disso, há ainda muito preconceito nas empresas contra mulheres que estão grávidas e também que não experimentaram a maternidade, mas estão na idade fértil, como um dos fatores eliminatórios que desclassificam as candidatas dos processos seletivos. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show diário, não mais diário, mas três vezes na semana do mundo corporativo, a gente vai discutir como mulheres em idade fértil, grávidas e com filhos pequenos têm ficado para trás no mercado corporativo de trabalho e como que a gente muda isso. Para esse papo, a gente convidou a Juliana de Faria, que é Chief Engagement Officer da Pentec Bloom Care. Ela também é criadora das iniciativas e campanhas Chegas de Fio Fio e Primeiro Assédio, quando esteve à frente da Fink Olga. Ju, falei tudo certo? Se não, você me corrige, por favor. Seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Falou tudo certo, eu estou muito contente de estar aqui, agradeço o convite. Também me convidei para estar aqui, né? Então, porque é um espaço maravilhoso, acho que as conversas têm uma profundidade incrível, ao mesmo tempo que uma leveza. Então, obrigada, acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre esse presente do trabalho, né? Que não o futuro do trabalho, o presente do trabalho, como quais são as tretas, as dificuldades, os desafios que a gente está tendo que vencer agora, já. Pois é, Ju, e falando em presente, foi um presente para a gente conhecer a Ju em uma outra oportunidade que calhou junto com a oportunidade do InsiderCast. Foi graças a um cliente. Fica aqui a dica para vocês ouvirem um papo beleza da Granado Farmácias, que a Ju participa falando sobre maternidade do futuro, junto com a Dânia Reis. Está imperdível, corram lá, assistam no YouTube. Olha eu fazendo merchan aqui, antes da gente começar, mas começando aqui o nosso papo de hoje, Ju. Como é que em meio ao grande número de desemprego e preconceito contra as mulheres grávidas e em idade fértil do mundo corporativo, o que motivou você a entrar de cabeça nessa luta das mães que não pretendem continuar na vida profissional, ou que pretendem, aliás, continuar na vida profissional? É, que pretendem ou não, né? Acho que a gente tem que ter uma conversa muito transparente sobre essa situação dessas mulheres, porque as mães estão ficando para trás, se elas estão trabalhando fora de casa ou dentro de casa. Tem aquele meme, né? Tem mãe que trabalha fora, tem mãe que trabalha dentro. O que não existe é mãe que não trabalha, né? Mas acho que aqui especificamente a gente está falando sobre o mercado de trabalho e justamente sobre essa persona profissional, né? Acho que nem deveria ter esse estranhamento sobre, nossa, você teve filhos e você quer continuar a sua carreira? Homens fazem isso e sempre fizeram sem nenhum tipo de questionamento, né? Sem nenhum tipo de surpresa. Então, eu acho que, poxa vida, a minha história, ela profissional, pessoal, foi muito atravessada pela maternidade. Eu senti como isso me impactou demais, né? Muito, e eu conto, né? Eu falo abertamente, eu sou uma mulher branca, heterossexual, de classe média e a maternidade me veio para a minha vida para me mostrar como o mundo não está preparado para as mães. Ou está, mas entendendo elas numa caixinha muito específica. E quando a gente fala de mercado de trabalho, é uma situação ainda mais complicada e desafiadora, porque existem muitos preconceitos, né? Esses vieses inconscientes, ou muitos deles até conscientes, que faz com que as mulheres fiquem afastadas, né? Então, muitas delas não conseguem retomar as suas carreiras por uma ideia muito errônea de que elas não são mais os profissionais que eram. Então, é de extrema importância que a gente tenha essa conversa transparente mesmo sobre o que está acontecendo e como que a gente pode mudar isso. Mas acho que o primeiro passo para mudar é jogar a luz, né? Apontar o dedo, tirar essa sujeira aí debaixo do tapete. E tem muita sujeira para a gente tirar debaixo do tapete. Acho que a gente vai passar por esses dados, né? Você também já trouxe alguns nesse início. E acho que muitas mulheres que são mães vão se identificar também com histórias, né? Casos que a gente pode debater aqui, mostrando que isso é muito mais comum do que deveria ser, né? Do que a gente imagina até. Pois é, tem tanto pano para manga nesse assunto que é tão amplo entre maternidade e também a mulher no mercado de trabalho, né? Tem tantas coisas que a gente pode discutir. Mas, para a gente continuar o assunto, eu vou chamar aqui dois grandes amigos, parceiros, colegas que dividem sempre a apresentação do Insidercast aqui comigo. O primeiro deles está, assim, encapotadinho hoje. Se eu estou de boina, para quem não está me vendo, está me ouvindo, estou de boina porque está muito frio por aqui, né? Em São Vincent, está muito frio. Mas lá em São Paulo, lá da terra maravilhosa, dos cachorros quentes, até me enrolei para falar aqui, que ele sempre vem nas asas dos pombos também. Está frio, até mais do que aqui. E aí, Fábio Oliveira, já botou o meião? Como é que está o frio aí? Já ligou o aquecedor? Olha, quem você quer que te aqueça neste inverno? Está mudo, Fá! Está mudo, está mudo. Agora sim, deu um gostão de sua voz. Já botei aqui minhas meias amarelas para acompanhar esse lindo episódio do Insidercast. E olha, homem que é homem apoia as mulheres no mercado de trabalho. Vou ver se o Cleiton concorda comigo, não é não, Cleiton? Super, super concordo, sim. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de ser quem a pessoa quer ser. E se for um bom profissional, por que não? A gente não pode criar preconceitos e barreiras para as pessoas só porque elas são um pouco diferentes do padrão que as pessoas acreditam, que é o normal. Não, a gente tem que apoiar, sim, as pessoas. Eu acho que o Fábio já tem uma pergunta para a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Ju. Ju, a primeira pergunta, que não quer calar. A gente vê no mercado de trabalho não só as mulheres grávidas ou com filhos pequenos, mas mulheres em idade fértil têm ficado para trás no mercado de trabalho. Você acredita que esse preconceito é estrutural? É geral isso? Exatamente isso, perfeito. A gente chama isso de penalidade materna. Então a gente sabe que no Brasil, é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que 50% das mulheres deixam o mercado de trabalho até 24 meses depois da volta da licença maternidade. As pessoas podem falar, elas decidiram deixar um trabalho, mas o que levou você a deixar esse trabalho? Então muitas vezes é um ambiente que é tóxico, não tem nenhuma estrutura para essa mulher estar ali, sendo que ela tem que cuidar, sendo que ela também tem um outro trabalho, o trabalho mais importante do mundo, que é a manutenção da vida. Então, e para além disso, as demissões. A gente viu na pandemia como as mulheres também, no geral, ficaram para trás, como a maior parte das demissões durante esses dois anos de pandemia, esses dois anos mais agudos de pandemia foram de mulheres. Então, quando tem ainda esse marcador social de maternidade, é, poxa vida, essa mulher não vai entregar. Ela tem muito o que fazer em casa, então toca o barco, não precisamos ter ela no time. É isso que vem acontecendo. E a gente sabe também que tem um estudo, acho que é da National Women's Law Center, que é um estudo norte-americano, então as mães ganham 71 centavos para cada dólar que os homens ganham, sendo eles pais ou não, eles tenham filhos ou não tenham filhos. E também já foi visto que existe essa penalidade materna, ou assim, penalidade pré-materna, para mulheres que estão nessa idade entendida como férteis, que elas não chegam nem a ser contratadas, porque existe um medo do que a gente chama de flight risk. Então, vou contratá-la, mas ela vai engravidar, vai sair de licença, então não vou poder contar com ela, e quando ela voltar de licença, ela não vai ser a mesma profissional, então para que eu vou contratar? Então a gente não sabe nem se essa pessoa, mas essa mulher está desejando ter filhos, está desejando ter uma família, não sabemos sobre essa questão pessoal, e mesmo assim a penaliza nesse processo seletivo. Então olha como é a situação, é bem complicado. Verdade, verdade. Ju, você acabou de responder a minha próxima pergunta, que seria se as mulheres em idade férteis sofrem algum tipo de preconceito também. Eu acho que, apesar de ser uma pergunta, eu acho que é muito comum, acredito que todo mundo já tenha, seja homem ou seja mulher, já tenha passado por isso, de ver alguém sendo questionado em relação a uma mulher, se ela realmente, e aí, você quer ter filhos, né? Isso é muito constrangedor, não é verdade? Super, eu acho que é uma pergunta, apesar de eu achar que filhos, essa criação, esse cuidado com crianças, com filhos, ela é uma decisão que é pessoal, mas no momento que a criança existe, esse cuidado, ele é social, né? Eu não estou inventando, está no ECA, né? Então, o Estado, a sociedade, as comunidades, elas também são responsáveis pelas crianças, porque essas crianças crescem, e depois elas serão responsáveis por nós, pelo mundo que a gente vive, né? Então, isso, assim, precisa estar claro, né? Porém, você tomar essa decisão sobre se você vai ter uma família ou não, envolve um milhão de coisas que são da sua história pessoal, e que não deveria ser colocada no spotlight, numa entrevista de emprego. Você não sabe se essa pessoa já perdeu gestações, se essa pessoa é infértil, o que ela está vivendo ali, se ela tem um parceiro ou não, se ela tem uma parceira ou não, é algo que é constrangedor, né? E não, 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 é algo, não sei, não deveria, o que que isso molda a profissional que essa pessoa é, né? Infelizmente, isso é questionado para mulheres, para homens, isso não é uma questão, por quê? Mesmo que eles tenham filhos, a gente sabe dessa questão estrutural de que são as mulheres que fazem esse trabalho do cuidado, que é indivíduo, né? Acho que é 75% desse trabalho de cuidado da casa, dos filhos, da família, ele é feito por mulheres. Então, se elas estão dando conta, tanto faz se esse homem tem um, dois, três, dez filhos, né? Tem aquele meme também, homens escritores, eles têm bloqueio criativo, as mulheres escritoras têm, tipo, louça na pia para lavar, roupa para lavar, né? As crianças para levar para a escola, então, dá para ver um pouco a discrepância, né? E como estruturalmente isso se mantém. Entre outras coisas, né, Ju, que a gente passa sendo mulher no mundo corporativo, né? Piadas misóginas, aquelas velhas piadinhas de, tipo, ah, ela está infeliz porque, enfim, né? Não tem uma vida feliz em casa. Entre tantos outros pormenores que envolvem ser mulher no mundo corporativo, né? A gente está trazendo o recorte aqui da maternidade, mas é um assunto tão profundo que mereceria mais uns quatro, cinco episódios se a gente for entrar nessa seara, né? Mas agora vamos dar leveza a este belíssimo podcast. Aliás, talk show, porque o podcast é só uma via deste maravilhoso programa. Ju, você tem os seus pequenos. Eu sei que Dona Ju mora, assim como eu e Cleiton Lúcio, no litoral. O que fez você escolher mudar de vida, né? Sair do Grande Centro e vem para a Baixada. Tomaram uma fresca, tomaram um ar litorâneo. Está muito frio por aí no Guarujá, Ju? Está bastante frio, mas com certeza bem menos frio do que em São Paulo. Ah, foi uma decisão feita também intra-pandêmica, né? Foi no meio da pandemia decidi sair de São Paulo e vir para um lugar um pouco mais próximo da natureza. Eu gosto de estar na praia, gosto de estar no litoral, porque eu acredito que a praia, assim, é o ultimate local público. Você, todo mundo pode ir, né? Você pode ser você mesma, você senta, deita na areia, você corre, caminha, e não tem ninguém indo ali e falar que você não deveria estar ali, não poderia estar ali, tem que usar tal roupa. Então, é interessante ver a gente também ter essa relação com esse espaço de natureza e esse espaço de liberdade de uso mesmo da cidade, né? Acho que São Paulo, ela também está cada vez mais, não só gentrificada, mas privatizada. Então, se gasta muito, não se permite, assim, você pode estar até nos lugares, mas você tem que agir da forma com que as regras daquele lugar privado tem, né? Então, no momento, acho que eu vim para a praia, eu senti um pouco isso, assim, essa sensação de que, poxa, eu posso estar aqui na areia, né? Entrando na água, mergulhando, sendo quem eu sou e não respondendo a nenhuma regra, assim, de estabelecimento privado. Então, isso fez muita diferença e está sendo muito bom para as crianças também. Apesar que, né, tudo mofa, né, gente? Eu não sei se vocês falam com isso, depois me passam dicas. Ô, Ju, a gente tem visto muito no mercado corporativo, as pessoas se chamarem de família dentro do mundo corporativo. Às vezes, soa até um pouco artificial para quem vê de fora. E falando dessa questão da família, por que não? Vamos fazer uma provocação aqui, né? Por que não contratar mulheres grávidas com filhos pequenos que poderia ser uma mensagem para o mercado de trabalho que é possível integrar a família no corpo de funcionários? Já que é uma família, vamos levar o pé da letra. O que você acha disso da contratação de mulheres grávidas ou com filhos pequenos para realmente as empresas passarem essa mensagem de integração familiar de uma forma genuína? Ai, arrasou. Fábio, eu mesma fui contratada grávida pela Blum, né? Eu estava com quase oito meses e no retorno da minha licença eu também contratei uma pessoa, uma mulher grávida com nove meses. Então, a gente vai passando para frente, né? Nessa corrida, assim, de bastão, né? Então, e foi muito legal para mim. Foi muito legal. Quando eu engravidei, eu estava... Eu tinha acabado de sair, né? Das organizações onde eu trabalhava, assim, que a Olga, que eu fundei, e a Fink Eva, que eu co-fundei. E engravidei do Léo e eu fiquei com essa vontade na minha cabeça. Eu quero ser contratada grávida. Eu quero ser contratada grávida. Eu quero mostrar que é possível, né? E aconteceu a Blum, esse lugar que tem um olhar muito cuidadoso para mães. Então, é isso. Eu acho que essa mensagem que você passa para o mercado de que é possível, né? O que está acontecendo hoje é que existe uma regra para o jogo que ela é muito não inclusiva, um pouco até preconfeituosa, às vezes um pouco violenta. E aí a gente fala, não, vamos trabalhar a diversidade. Vamos, então, trazer essas pessoas que estavam fora desse jogo e faz com que elas joguem as mesmas regras. Aí não funciona. O que a gente precisa é tentar adaptar esse jogo para as mais diferentes pessoas que têm as mais diferentes questões, ansiedades, medos, necessidades, para que elas consigam atingir o seu potencial em totalidade. Então, quando a gente fala sobre contratação de gestante, contratação de mães com filhos pequenos, o que a gente pode melhorar na nossa cultura interna? Porque essas mulheres, eu incluída, a gente, de novo, está trabalhando com milhões de turnos. Na hora que eu começo a trabalhar, eu já estava ali, cuidando da minha criança, madrugada inteira, desperto às cinco horas da manhã e quer comer, e se suja, e faz bagunça. Então, é muito intenso. Como que a gente consegue compreender essa realidade e criar políticas que sejam mais empáticas, mais acolhedoras? e quando você cria essas políticas que acolhem mães, no fim, você está acolhendo todo mundo. Você realmente está num olhar para uma cultura interna, mais salumbre mesmo, para todos. Ju, e sobre políticas e cultura interna, você acredita que as empresas realmente precisam assumir uma responsabilidade social e apoiar a família nessa rede de apoio? e também eu queria te fazer uma pergunta, como as empresas podem fazer isso de maneira efetiva? Perfeito, eu acredito que sim, porque nós gastamos muito tempo do nosso dia dentro desses escritórios, dedicando parte enorme da nossa vida para essa empresa. Então, eu acho que é uma relação simbiótica e que não pode ficar parada só no salário, nesse sentido de eu estou te pagando, então é isso mesmo que você tem que entregar. Ninguém entra num escritório e esquece de tudo que está acontecendo na sua vida pessoal. Se meu filho está doente, se meus pais estão doentes, se meu carro quebrou, a gente traz as nossas histórias. Então, acho que o que eu venho tentando, o convite que eu venho tentando fazer é empresa, setor privado, sejam também essa rede de apoio. Porque o que a gente está falando, quando a gente fala de rede de apoio, todo mundo tem essa responsabilidade. Quando a gente pensa no tecido social que é a cidade, que são as comunidades, todo mundo tem esse papel. E por que não? Por que a gente nunca teve esse debate mesmo? Qual que é essa responsabilidade? E a gente já vê as empresas cada vez mais engajadas em metas ISD, em sustentabilidade, no bem-estar, então, dessas mulheres, dessas pessoas, no geral, mas dessas mulheres mães e das suas famílias, poxa vida, é... acho que é quase um... quase óbvio, né? Que isso precisa ser feito. E a gente já está vendo, né? Claro que, novamente, isso vem partindo de grupos que a gente pode falar de bolha, ou privilegiado, mas já existem movimentos de grande resignação, de pessoas pedindo a demissão, e às vezes não é para não fazer nada, estou lotada de dinheiro, não preciso trabalhar, mas trocando de trabalhos, porque outros trabalhos com essas culturas internas mais inclusivas oferecem melhores benefícios, compreendem, de novo, quem você é, e as suas necessidades, e tem esse tipo de flexibilidade, então, eu acho que também, para além dessa responsabilidade social, empresas inteligentes e que querem ser inovadoras, e que querem reter os melhores talentos, não é? Acho que essa é a solução. E, assim, você também pediu, Cleiton, alguns exemplos práticos para a contratação de mães, você diz, ou retenção? Isso, nos dois casos. Eu acredito que uma empresa que tem uma cultura acolhedora certamente vai reter esses talentos que são mães, mas também na contratação seria interessante, não é? Então, o que a gente já, vindo, né, de um lugar que oferece um benefício de cuidado perene, né, o que eu venho percebendo também nessas pesquisas? Essa oferta de benefícios amplo, que é ampla, que não olha também só para essa pessoa colaboradora, mas também para a sua família, isso tem sido de, é um atrativo imenso, né, acho que a pandemia, ela já mostrou para a gente que a família está em primeiro lugar, e até mesmo quando você tenta esconder ali, seus filhos estão pulando no Zoom, então, tem sido, tem sido essencial, essas pessoas estão percebendo que é quase uma base de apoio muito interessante, né, e muito interessante, assim, muito acolhedora, e o que eu também bato na, duas teclas acho que é importante, a primeira é conheça as suas mães, às vezes, um grupo pequeno também de uma bolha falar, vamos desenhar toda essa política de benefícios ou de apoio que você faz a partir de três cabeças que estão trabalhando numa área específica, o ideal é que você conheça essas pessoas, faça esse senso parental, entendam quem são essas mães, quantos anos elas têm, quantos filhos elas têm, qual idade, quais são os desafios para que a gente possa, para que eles possam adaptar melhor essas entregas, né, e uma outra tecla que eu bato também, assim, acho que esses dois pilares é um acompanhamento que seja perene, então, o que a gente tem, o que eu tenho visto bastante no mercado, e até saiu uma pesquisa recentemente, que agora eu não vou lembrar a fonte, mas é que ações de capacitação pontuais não estão ajudando com a questão de diversidade, porque a vida não é pontual, né, você pode fazer uma palestra hoje e o problema pode acontecer daqui uma semana, um mês, um ano, e aí, o que você faz? Passar a mão, ligar para essa pessoa palestrante? Isso, óbvio, tem que acontecer no paralelo, isso é awareness, conscientização, debate, isso é perfeito, mas se não tiver esse cuidado que é holístico e acompanhado e coordenado, se perde, não tem como mesmo você ter impactos que sejam duradouros, então acho que todas as questões. Ju, eu achei muito legal esse ponto da perenidade, né, as pessoas, eu sempre costumo dizer aqui que as pessoas elas não são bobas, né, por exemplo, tem muitas empresas que no mês do LGBTQIA+, enfeita lá a timeline da empresa, coloca as cores e tal, e no mês seguinte já desaparece, e as pessoas elas já sacam isso, e não só com esse grupo diverso, mas com os outros grupos, se você quer realmente fazer uma ação social que você apoie um grupo diverso, tem que ser perene, porque é a constância que faz realmente a mensagem ser entendida que tipo, aquela empresa sim, ela se ocupa com esse grupo, eu achei sensacional a sua fala, muito obrigado. Ah, obrigada, Cleiton, obrigada, você está corretíssimo, eu acho que isso muitas vezes sai de uma equipe de marketing ou comunicação, e ok, é uma equipe que também tem que estar alinhada a esses temas, mas e as outras áreas, né, e talent, RH, benefício, saúde, né, então trabalhando em conjunto para que realmente você consiga estar ao lado dessa sua pessoa colaboradora o ano todo, não é só no mês das mães, no mês XYZ. E falando nessas ações, Ju, é sobre isso a minha pergunta também, né, dessas ações afirmativas, você, como eu disse lá na abertura do episódio, você gerou hashtags muito emblemáticas, que são chega de fio-fio e o primeiro assédio, né, então eu queria te perguntar agora sobre quais seriam as principais ações afirmativas para serem implementadas nas empresas, né, para que a gente mude o quadro atual das mulheres, elas sendo mães ou não, como a gente também falou, né, porque também direito de escolha da mulher ser mãe ou não, né, e como eu comentei ali no meio também, são N fatores que envolvem esse universo da mulher no mercado corporativo, né, quais seriam essas ações? Perfeito, acho que antes de tudo, e porque eu também dei uma pequena aula semana passada, é o debate sobre viés inconsciente, e como isso acaba recaindo de maneira super danosa em pessoas de grupos minorizados, né, e eu digo minorizados não porque elas são pessoas de menor número na sociedade, mas são minoria na representatividade política, como mulheres, né, pessoas da comunidade negra, comunidade LGBT, então, um trabalho de reconhecimento de viés é muito importante, porque ele está em toda a jornada dessa pessoa colaboradora, né, desde contratação, de promoção, né, de retenção, então, acho que tem que trazer essa conversa, não só no sentido de o que a gente vai fazer, mas como erramos até agora, então, nós gestores olhamos para a nossa história, vimos o que estava acontecendo, né, e como queremos mudar a partir de agora, às vezes até de uma maneira colaborativa, né, com todos os colaboradores e colaboradoras, criando um espaço de segurança para que, por exemplo, Bá ou Ju, enquanto mulheres, né, as pessoas ainda vão cometer erros, é normal, as pessoas são humanas, acho que não é uma questão assim, ah, isso não é imperdoável, ou estamos aqui para perdoar, mas os erros, eles vão acontecer, mas se a gente cria uma cultura de segurança, eu, Ju, ou a Bá, enquanto mulheres, a gente pode, a gente sabe que, com quem que a gente vai conversar nessa empresa, para falar, ó, aconteceu isso, não foi legal, como que a gente vai corrigir, qual que é o nosso próximo passo, e agora também vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu acho, eu descobri, assim, né, estou quase no ano na Bloom, e estou olhando para essa parte da saúde com muita, muito carinho, profundidade, e vendo como isso tem sido, gente, realmente, eu acho que é um pilar que está, que ainda está invisibilizado, né, como a gente não está olhando para a saúde das pessoas no geral, né, e das pessoas colaboradoras, então, a gente está falando sobre diversidade, a gente está falando sobre inclusão, mas a gente não está falando sobre esse bem-estar físico e mental, e como que podemos ter esse apoio, né, coordenado, do físico e do mental, juntos, para que essas pessoas estejam bem ali nesse espaço, e não só nesse espaço de trabalho, mas na sua vida também, em toda a sua integralidade, então, acho isso de extrema importância, assim, fazendo realmente esse chamado RH, sabe, talent, olhem para isso, olhem para essa saúde, das pessoas que estão trabalhando com você, principalmente pelo tempo de onde a gente veio, sabe, eu estou trazendo muitos memes, mas eu vi um meme que era assim, ah, desculpa, eu não tenho respondido o seu WhatsApp, mas você leu as notícias? Olha tudo que a gente viveu até agora, como a gente está aqui, e conversando naturalmente, rindo, assim, às vezes eu falo, meu Deus, não estou acreditando, né, porque a gente realmente viveu, parece um filme de ficção, e os traumas, eles existem, né, então, não adianta a gente só fecha, sabe, muda a página e sair o jogo, não é bem assim de funcionar, a gente vai ter que realmente pensar com estratégia para os próximos anos, porque senão vai todo mundo cair. E falando em estratégia, eu queria contribuir com alguns números aqui, a Microsoft já fez uma pesquisa com 2 mil funcionárias e 500 empregadores para mostrar o quanto o desempenho das mulheres após a maternidade melhorou. Olha só que interessante, 62% das mulheres afirmaram ter se tornado melhores na realização de multitarefas, 46% disseram sentir melhoras na gestão do tempo, 34% comentaram sobre o aumento de relações cordiais com os colegas de trabalho, 27% se tornaram mais organizadas, 57% dos empregadores concordam que mulheres com filhos trabalham melhor em equipe do que aquelas que ainda não são mães. Olha só que dados interessantes e eu queria perguntar para você, já são incontáveis esses benefícios de contratar, fidelizar e investir em mães. Queria que você também desse as suas contribuições do que você vê no mercado aí de quanto é importante as empresas olharem para as mulheres com filhos, mulheres grávidas e mulheres em idade fértil. Perfeito. Eu acho que, na verdade, o ponto de onde a gente parte é empresas olhem para todas as pessoas porque quanto mais diverso for sua equipe, em mais lugares vocês vão chegar, criatividade borbulha, pesquisas já provam isso. Olha eu com os dados, eu não me lembro muito bem das fontes, então pesquisas comprovam isso. Mas pesquisas comprovam isso. Agora, falando especificamente sobre mulheres mães, faz parte desse grupo de diversidade, só que o que acontece é que, até muito recente, a gente não estava enxergando isso como um marcador social de importância. Então, de novo, com a pandemia, com essas mulheres sendo demitidas e incapazes de dar conta de tantos trabalhos, porque se juntava esse trabalho do cuidado, da família e o trabalho de escritório, fora de casa, por causa dos redes de apoio que se esvaíram com esse isolamento social, a gente viu que, cara, não dá para deixar esse grupo grupo para trás. Eu estudei, fiz uma pós-graduação em neurociência, não sou neurocientista e não tenho também essa... gostaria, adoraria, mas assim, não sei se dou conta. E perfeita que você trouxe, Fábio, sobre esses dados. Eu nunca esqueci de uma aula que eu tive falando que essa mulher grávida, quando essa mulher está grávida, ela tem... o cérebro dela ainda está... não é um órgão ali parado, sabe? É um órgão que está mudando e amadurecendo e que traz... ele traz muito mais empatia, a mulher fica muito mais empática, até mesmo para entender o bebê, que é uma pessoa que não fala, não dialoga da forma como a gente está acostumado com o adulto, então a gente precisa entender o bebê pelo choro, pela... como ele mexe a mão, né? Então, olha que mágico que é, né? Olha como a natureza é maravilhosa, imagina uma pessoa cheia de empatia na nossa equipe, maravilhoso. Agora, sobre essa produtividade, né? Que a gente conversa, poxa, tem esses dados, as mulheres se sentem mais produtivas, tal, incrível, isso é maravilhoso, isso é ótimo mesmo, acho que também para empregadores e a gente tem que usar esses dados para convencê-los, mas às vezes, falando com mulher e mãe, né? Que também está exausta, eu falo, poxa, acho que eu só queria ser humana, eu queria ser produtiva igual todo mundo, sabe? Eu não queria ter que falar que eu sou duas vezes mais produtiva para que eu seja contratada, né? Eu só quero ser aceita e respeitada pela pessoa que eu sou, né? Então, tem esses dois lados. E, Ju, uma pergunta simples, básica e objetiva aqui. Quais são seus maiores desafios e suas maiores alegrias no seu mercado de atuação? Nossa! Meus maiores desafios, minhas maiores alegrias. Vamos começar pelas alegrias? Minhas maiores alegrias é que, e eu falei isso também, acho que na Iba, a gente conversou em outros momentos, em outros talk shows, que eu gosto, enfim, não tem certo e errado, mas eu me sinto muito realizada quando eu consigo trabalhar com algo que ressona, ressoa, né? Com o que eu vivo, né? Então, é de uma alegria imensa eu poder, né? Sentir o que é a minha maternidade, como que isso pode trazer, né? Dar impactos positivos para o meu trabalho, estar com outras mães, aprender com elas. Isso, nossa, acho que não tem preço de sentir que, de alguma forma, né? Eu posso colaborar, mesmo que muito pequenininho com a aceleração da mudança desse mercado a partir da minha experiência e a partir, né? Da experiência de outras mulheres que estão próximas de mim ou nem tanto, mas que eu mantenho ouvidos e corações abertos. Então, acho que isso é muito bonito mesmo, para mim, né? E eu espero que meus filhos um dia vejam isso e sintam orgulho e que sintam vontade de fazer coisas semelhantes, né? De você poder fazer um trabalho que não é só para você, né? Agora, desafios. Acho que o maior desafio é fazer com que o mercado entenda exatamente isso que eu falei. Eu brinco, né? Eu falo assim, poxa vida, às vezes eu acho que o mercado não me entende e talvez eu não entenda muito o mercado também porque... Ah, eu sou também, eu sou uma pessoa que sou muito empática, né? Choro muito, não tenho lente em câncer, me emociono demais. Mas eu tenho essa forma de trabalhar que é um pouco mais sensível, humanizada, né? E nem sempre isso é compreendido como algo positivo, mesmo porque isso também é associado ao feminino, né? Então, acho que também já tem um preconceito aí. Então, acho que o desafio é esse, assim, é mostrar que nem todas as regras do jogo, né? Que foram colocadas na mesa fazem sentido ainda e que a gente pode melhorar e amadurecer isso e trazer essas pautas que nem sempre também as pessoas têm muito interesse em se engajar porque é difícil, né? Mostra onde a gente errou, às vezes pode ser constrangedor, tipo, poxa vida, mas achei que eu estava fazendo tudo certo e não. Mas isso não tem nada a ver com o indivíduo, né? Quem errou apontar dedos, é mais com uma questão, essa foi a nossa história até aqui, como que a gente pode mudar, e com certeza daqui 10 anos, 20 anos, talvez vão olhar para mim e falar, poxa, não foi legal, não era muito legal como ela estava fazendo. Verdade, as coisas evoluem, né? Mas a gente precisa entrar no trem, né? Dessa evolução e não deixar ele passar porque eu confio no que eu sempre fiz. A gente tem que tentar melhorar e evoluir. Não sei se responde a pergunta. Respondeu sim, Ju. Inclusive, me identifiquei muito com algumas partes da sua resposta. Mas agora a gente chegou aqui num quadro que a gente gosta muito, os insiders também gostam muito. Chegou a hora de descobrir a página 2 ali do LinkedIn, aquela página que a gente leva, né, na nossa bagagem com carinho, que nos moldou, mas que nem sempre a gente mostra, né? A gente costuma mostrar os troféus, as vitórias, mas agora a gente quer saber quais foram os percalços, quais foram os maiores desafios pessoais e profissionais da Ju. Tem um desafio específico pessoal que eu conheci por causa do nosso outro encontro, acho que você vai falar um pouquinho dele aqui pra gente e que passa muito, né, pelo que a gente conversou aqui. Muitos, são muitos os perrengues, né, gente? A gente precisa ser honesta. Acho que o pessoal, como você falou, né, a maternidade me atravessou demais, foi muito difícil, assim, na primeira, na minha primeira gestação também me entender como pessoa e até hoje, né, porque, poxa vida, privação de sono, esses três, quatro turnos de trabalho, eu tenho até hoje uns apagões mentais e eu tive até quando a gente tava gravando a nossa outra conversa, assim, tô no meio da conversa e o que eu tava falando mesmo? Que vergonha! Enfim, mas isso, né, são coisas que acontecem. E acho que também, ó, um dos maiores desafios que eu também tive até hoje, com certeza a vivência mais triste, foi uma perda gestacional que eu tive em 2020. Foi uma perda gestacional um pouco mais avançada, né, eu já tava com, acho, 14 semanas e é isso, acho que isso me tocou demais, me tocou demais também pra uma reflexão de como que eu tava levando a minha vida, também minha vida profissional, porque por mais que eu goste de pensar também que eu sou essa pessoa criativa, né, intuitiva, eu era muito orquaholic e não falo isso com orgulho, né, porque acho que também tem muita essa valorização, né, glamorização do trabalho excessivo, mas acho que eu não falo isso com orgulho, assim, mais, talvez eu tenha falado em algum momento e tive que repensar muita coisa e acho que essa é uma das razões também de ter vindo pro litoral, pra perto da praia, pra entender possibilidades de momentos de pausa, entender também que eu não era só o meu trabalho, né, acho que às vezes a gente acaba criando, assim, a nossa persona em cima só do que a gente faz e nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar eu percebi que eu sentia muito orgulho de mim mesma e eu até falei pra uma amiga, acho que, nossa, a primeira vez na vida que eu sinto orgulho de mim e ela falou, como assim? Mas você fez tantas coisas legais e eu falei, não, eu sinto muito orgulho das coisas que eu fiz e acho que nesse momento que eu tive essa pausa eu senti orgulho de mim mesma são coisas que parecem parecidas mas são bem distintas, né, então acho que eu apontaria isso assim como esse grande desafio e outros menores são muitos, gente, por exemplo, não sei mexer no Excel brincadeira, já tô melhorando, tá? Não, bem na parte de trabalho são muitos, né, acho que ser uma boa gestora isso é algo que que, nossa, é uma meta de vida acho que eu já errei muito também mas eu já percebi que eu falava assim nossa, eu não paro pra trabalhar eu só faço reunião só faço reunião e esse é o trabalho, né, você falar com as pessoas é o trabalho você mantê-las confiantes e animadas e entender como que elas chegaram no trabalho naquele dia, né, quais são as histórias delas e como isso tá impactando também nas entregas, não só por uma questão de produtividade mas porque somos humanos e precisamos conversar é um grande desafio de novo, já errei demais né, mas é isso assim, eu gostaria, quero e aí todo dia tento melhorar nessa parte e um parêntese, né, uma comunicadora saber mexer no Excel já tem que ganhar um troféu eu também sou comunicador apanho do Excel mas tamo junto tamo junto porque a gente mexer no Excel se a gente fosse engenheiro era uma obrigação matemático mas o comunicador ele tem vamos relevar, né vamos relevar o comunicador que sabe mexer no Excel a gente tem que tirar o chapéu de humanas exatamente eu queria fazer aqui um coro agora o momento do nosso coro né, bye Clayton que é o coro da gente agora é aquele momento da contagem então um, dois, três e ah já acabou esse episódio foi rápido como assim foi tão legal esse episódio um tema tão importante mas Ju antes de você ir embora deixa um recado final tuas redes de contato por favor ai claro me sigam no Instagram arrobajuandrotein da Line Faria tô no LinkedIn também Juliana de Faria quero muito convidar vocês a conhecer esse trabalho excepcional que a Bloom faz até muito antes de eu entrar de novo esse serviço que olha pra saúde das mulheres e famílias dentro das empresas faz um acompanhamento acolhedor coordenado continu 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 gente continuado continuado né olhando não só pra essa mulher mas também pros seus filhos parceiro parceira lançamos recentemente um vídeo campanha sobre fertilidade porque lançamos a nossa trilha Bloom Fertilidade então fica meu convite Bloom Care no Instagram e no LinkedIn também e tô à disposição pra todos os papos conversas dúvidas questões críticas elogias muito obrigado Ju nossa que episódio quanto conteúdo legal a Ju passou aqui pra gente e eu já queria propor um desafio pra você Insider a hora que você ouvir no mercado de trabalho esse tipo de frase não vai dar conta tem ou pretende ter filhos fará muitas saídas para cuidar do filho vamos repugnar esse tipo de frase no mundo corporativo vamos apoiar as mães porque parece um paradoxo a gente na sociedade atual a gente consegue desenvolver a medicina a tecnologia em questão de horas enquanto algumas intolerâncias estão enraizadas e continuam e perpetuam há décadas e ainda não foram deixadas então cabe também a gente como homem como mulheres também combater esse tipo de coisa no mercado corporativo incentivar como a gente viu aqui no episódio ações afirmativas das empresas porque os ganhos são tão grandes a gente falou de tantos ganhos aqui e nós do Insidercast a gente quer um mundo corporativo melhor mais humano e passa pela inclusão de mulheres mais mulheres no mundo do trabalho e além de mais mulheres em idade fértil mulheres com filhos pequenos e mulheres grávidas é uma coisa que a gente não abre mão aqui no Insidercast e a gente vai até o fim se você gostou desse episódio fale com Barra Rodrigues e Cleiton Lúcio porque eu pensei que eu estava finalizando o episódio mas não estou finalizando obrigado Ju obrigado Cleiton obrigado Fábio obrigado Insiders Ju muito obrigado por ter proporcionado esses momentos com a gente cara o meu insight final foi muito em linha com o que o Fábio disse que é o seguinte todas as pessoas têm suas histórias e todas as pessoas têm os seus pontos de partida e isso é especial porque normalmente quando a gente fala de pessoas diversas pessoas com pontos de partida diferentes nós sempre infelizmente nós focamos nos desafios que aquelas pessoas têm mas nós nos esquecemos do seguinte pessoas únicas e pessoas diversas também têm qualidades únicas aqui no episódio hoje ficou muito claro quando a Ju disse que as mulheres grávidas são hormonalmente mais empáticas então se você precisa de mais empatia na sua empresa as mulheres grávidas são pessoas bem capacitadas para exercer esses cargos onde a empatia se faz mais necessária então gestor não fica apegado apenas aos desafios que pontos de partida diferentes proporcionam na vida das pessoas foque também nas qualidades porque se você não foca nas qualidades que essas pessoas têm por causa dos seus pontos de partida diversos provavelmente você estará perdendo muitos talentos entre eles as mães executivas então gestores exerçam sim também a empatia tente entender cada ser humano como ser único e você verá que você facilmente terá muito mais talentos nas suas empresas Insiders muito obrigado e agora eu deixo o final com a Bá Rodrigues Bá é com você obrigada Cleiton obrigada Fá queria mais uma vez agradecer a Ju por essa aula de maternidade como eu comentei a gente tem um outro papo em comum aqui com a Ju corre lá para assistir e ouvir também que é no papo beleza com a Granada Farmácias mas eu acho que o que mais ficou desse papo de hoje que a gente teve com a Ju me pegou dois pontos em específico cada um de nós é feito de uma completude nenhum de nós é segmentado só na maternidade só em ser mulher só em ser comunicador só em mexer no Excel a gente é feito de um todo então a gente tem que olhar para cada um de nós e para o outro como esse todo é um universo particular como diria a música da Marisa Monte eis o melhor e o pior de mim cada um de nós tem isso todo mundo é Yin e Yang ninguém é 100% nada todo mundo tem as suas porcentagens e dentro dessas porcentagens a gente tem que saber valorizar as nossas pequenas vitórias e as nossas os nossos pequenos ou grandes desafios então olhar com carinho principalmente por uma outra coisa que a Ju falou e que me marcou muito a saúde mental de cada um de nós o quanto uma mulher mãe executiva pode estar exausta desgastada e como um vídeo que eu assisti hoje na rede vizinha no TikTok diz que a liderança é muito solitária imagina isso para uma mulher mãe executiva que tem que aguentar a pressão do mercado a pressão da própria empresa a pressão de casa a pressão dos filhos a pressão de ser mulher então vamos começar a olhar com mais cuidado para tudo isso por trás de cada pessoa existe sentimento existe um universo mesmo como a gente diz aqui no final do dia são pessoas lidando com pessoas e não é só uma fração delas então vamos ter como a Ju falou vamos repensar os nossos vieses que são muitas vezes inconscientes a gente é criado de uma maneira que hoje não cabe mais e cabe a gente repensar tudo isso então fica a dica aí para a gente rever os nossos próprios valores para entender o valor do outro acho que é isso que eu deixo aqui de recado final hoje queria agradecer mais uma vez a participação da Ju e lógico agradecer vocês insiders por estarem com a gente aqui rumo aos 300 episódios nossa muito obrigada a audiência de vocês e deixar o nosso recado final se você curtiu esse episódio curta compartilhe com toda sua rede divulgue também o InsiderCast estamos aí no Youtube no LinkedIn no Instagram no Spotify compartilha o nosso talk show para todo mundo e se você quiser fazer um talk show com esse jeitinho Insider de ser com essa pegada radiofônica televisiva e tudo que há de melhor de comunicação entre em contato com a gente no contato arroba insidercast.com.br e lá também você pode deixar a sua sugestão de pauta crítica sugestão e tudo mais que você quiser a gente agradece aqui a audiência de vocês mais uma vez e a gente se encontra no próximo InsiderCast até lá